E dizem que eu quero que eu avançar Todos lá do lado vai ser toda a meia Cabeça, e olha que é que Peixe tudo, se quebra loucura A mãe da banha do mar, que não vai ficar para a dor Peixe tudo, se quebra loucura A mãe da banha do mar, que não vai ficar para a dor Oi, 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 oi Se é paqueta, e oi, 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 oi Seja, olhe, e oi, 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 oi Sei, não está comigo, se quebra loucura Eu quero que eu avançar Todos lá do lado vai ser toda a meia Cabeça, e olha que Peixe tudo, se quebra loucura A mãe da banha do mar, que não vai ficar para a dor Peixe tudo, se quebra loucura A mãe da banha do mar, que não vai ficar para a dor Oi, 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 oi Se quebra loucura, que não vai ficar para a dor Oi, 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 oi Seja, olhe, oi, 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 oi Sempre a vida, que não vai ficar para a dor Oi, 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 oi Seja, olhe, oi, 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 oi Seja, olhe, oi, 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 oi A mãe da banha da banha da banha da banha A lei é o parou, para ver o futuro Aquela morena, o bom pagou A morte do, hoje é só por duro A mãe da banha da banha Olá, olhe Olá 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 Para o futuro eu te quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A aldeia gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morrer Oh, o rei trouxe, a moda surgiu Hoje é só o futuro para a minha aldeia Pois é, hoje é só o futuro Cinquenta por cento, cinquenta por cento duro Outra fase, vamos! A aldeia gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morrer Oh, o rei trouxe, a moda surgiu Hoje é só o futuro para a minha aldeia A aldeia gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morrer Oh, o rei trouxe, a moda surgiu Hoje é só o futuro para a minha aldeia Passa o barulho! Ora, e agora vamos lá saber uma coisa Quem é que sabe dançar a dança do pinguim? Eu! Vamos ver isso então Espera aí, espera aí A dançar assim A dançar assim? Vamos lá então, salto Essa mesmo Vamos lá, a dançar a dança do pinguim Bora! Vamos lá, salto Vamos lá! Puxa! 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 Toda a gente vem dançar! Isto é uma pequena brincadeira! Puxa! 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 Vamos lá! Vamos dançar! Bora lá! Agora é que vai ser! Para o pessoal aí do staff da Gander Gander, também tem que ir lá! Vem lá, vamo lá! Vem lá! Beijinhos, mana! Bora! Vem lá, vamo lá! É três ou seis de maio? Valeu dia! Valeu dia! Valeu dia! Valeu dia! Valeu dia! Valeu dia! Então a brincadeira funciona assim! Agora ainda vem mais dois ou três pares! Têm que ser à força! O Maria da Luz arranja aí dois ou três pares! Temos que ir para eles! A Dina também ajuda A Dina também ajuda, pode ser? Então isto funciona assim A música está a tocar, não é verdade? De repente para E vocês têm de trocar de par Pode ser? Vá lá Vá lá Sem vergonha Vá lá O cantinho amantejano vai dar uma ajuda Vá lá Arranjarem os trarezinhos Isso mesmo Ó Marco Marco agora Então o que é que vocês estão a fazer? Vá lá Eu estou a ver Troca, troca Tenho de trocar Tenho de trocar de par Troca, troca Rápido, rápido Ação Troca, troca Tem de trocar de par Vá lá Aí Eu estou a ver aqui Muita batota Vá lá Tem de trocar de par Troca, troca Oh Marco Troca, troca Troca, troca Tem de trocar de par Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Troca, troca 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 Troca, troca! Vem trocar! Olha, só que sura, que sura! Troca, troca! 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 Troca, troca!